Meu oxigênio acabou! Eu vou rápido no mercado comprar! Ninguém traz que mim! Eu não quero pegar coronavírus, não! Vai espirrar no outro lado o vidro granco! Corona! Amiga, quanto tempo! Não traz que na minha mão! Senta aqui! Tudo cuidado é pouco! Senta aqui! Amiga, me dá um abraço! Dorme livre! Me salta! Me salta! Eu vou voltar correndo pra dentro de casa! Esse povo é tão útil! Enfim, vamos lá! Vai! Então, Pequen... Que merda! Pelo amor de Deus! O cara sabe atuar, mano!